Sejam bem-vindos aqui ao aniversário da Poli Bateria. Hoje ninguém fica com os carros apiados. Há baterias daqui com fartura. Para lá, vamos contar uma história. É uma grande satisfação. É um projeto que realmente tem 20 anos. Que teve os seus altos e baixos. Mas que nos últimos anos realmente tem tido um desenvolvimento bastante positivo. E neste momento é uma grande satisfação ter aqui os nossos colaboradores. Os nossos melhores clientes. Nossos amigos, familiares. A comemorar connosco estes 20 anos. É um sinal que realmente a empresa tem um grupo de pessoas que nos tem apoiado. Também se interessa por nós. E a quem nós também temos dado aquilo que podemos no fundo. E isso enche-nos de orgulho também e satisfaz-nos bastante. O Poli Bateria felizmente tem tido um crescimento e neste momento está com uma saúde bastante positiva. Nós desde há quase 5 anos esta parte com a parceria que fizemos com a FIAM e com a representação da FIAM tivemos um crescimento muito positivo. Alargámos bastante a nossa carteira de clientes e distribuidores. E temos feito um projeto que temos a consolidar de ano para ano. Com os distribuidores que já tínhamos. Com os novos que vimos angariando. E isso realmente tem-se transformado em resultados positivos para a empresa. E portanto é mais uma forma realmente de nos fazer olhar para o futuro com boas perspectivas. Realmente que as coisas vão continuar a ser positivas e portanto com uma motivação também adicional. Pegando na tua deixa o que é que podemos esperar da Poli Baterias para os próximos 20 anos? Mais dependências? Mais produto? Sim, nível de dependências fundamentalmente talvez com o projeto de mais baterias que apoiamos e também que temos desenvolvido. Criar uma rede de distribuidores FIAM, lojas tipo FIAM a nível nacional. Portanto é um projeto em colaboração com a FIAM. Vamos ter também um outro projeto daqui a algum tempo que iremos oportunamente informar-vos e a comunicação social em geral sobre ele para o aftermarket. E portanto o nosso intuito é realmente consolidar o mercado que temos. Obviamente também criar uma cota de mercado e desenvolver a nossa cota de mercado. E tentar de alguma forma posicionar a FIAM em termos nacionais, em valores que sejam mais ou menos condizentes com a importância e com o valor da marca a nível europeu pelo menos. E portanto é isso que pretendemos para os próximos 20 anos, é continuar. O trabalho não nos assusta e portanto como tenho uma equipa também que me tem ajudado, julguemos que temos todas as possibilidades de continuar o trabalho que temos feito e vir a desenvolver a nossa rede de clientes e continuando com a parceria deles também de alguma forma têm sido importantes e a colaboração também tem sido frutuosa. Vamos com certeza chegar a esses objetivos. Olá David, agora que chegaste numa bateria elétrica, mobilidade sustentável, o que é que te apraz dizer desta distinção que te fez a polibaterias por ter sido o cliente que mais faturação atingiu entre 1 de janeiro e 23 de abril no âmbito da campanha de aniversário? Primeiro tudo, seriedade, qualidade, principalmente no produto, quando acreditamos no produto e estamos a postar ao fim ou ao cabo um serviço ao cliente com um produto de qualidade, como é a marca FIAM, é fácil de vender porque o cliente compra e fica satisfeito e passa a palavra e acredita e damos a cara e prestamos um serviço acima de tudo, ou seja, somos especialistas em baterias, não vendemos só baterias, mas sim aconselhamos a bateria indicada para o fim que se destina e quando assim é, corre tudo bem, o cliente fica satisfeito, o cliente traz cliente e por aí a fora. Ofrecemos a montagem da bateria também, ou seja, o cliente fica satisfeito com isso, oferecemos testes das baterias que eles têm, oferecemos um diagnóstico ao veículo, nomeadamente o alternador, o motor de arranque, e a um custo, praticamente se o cliente comprar a bateria é de borla, e nem que ele vá lá, nós não levamos nada para esse serviço ao fim ou ao cabo, e depois o cliente fica satisfeito e traz outros clientes, daí a principal razão para nós termos ficado em primeiro lugar. Que análise fazes da relação que têm com a PoliBaterias? É uma relação já que tem há algum tempo, que comentário é que te merece? Já trabalhamos com a PoliBaterias, somos ao fim ou ao cabo parceiros, temos uma loja mais baterias, portanto, que é do grupo da PoliBaterias, começámos há cerca de um ano e meio, sensivelmente. Impecável, o Nuno Guerra é espetacular, o Eduardo Pina também, ele dá-nos todo o apoio, toda a formação, tudo o que precisamos, sempre que temos algum problema, alguma dúvida, são sempre disponíveis para nos ajudar e para ajudar os nossos clientes, é uma relação de seriedade e de honestidade, e somos muito amigos ao fim ou ao cabo também.